Música Estamos na comunidade Rio Bonito, no estado do Paraná, e agora a gente vai entrar na casa da dona Carmen Caetano, ela tem 72 anos, fiel católica, está ali, nos esperando, associada da obra evangelizar pelo menos 3 anos. Tudo bom, dona Carmen? Vem cá rapidinho, vamos conversar um pouco. Tudo bom com a senhora? Como é que está? Prazer, somos da rede católica da igreja, podemos entrar um pouco na sua casa? Pode, pode entrar, tá jovem. Você nos acompanha? Vamos lá? Tá, tá bom. Agora estamos aqui na cozinha da dona Carmen, ela que é mãe de 3 filhos, avó de 5 netos, frequentadora assídua do santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. E foi num determinado momento, num determinado dia, em que, ouvindo a liturgia do padre Reginaldo Manzotti, decidiu se associar na obra evangelizar. Foi assim? Foi, foi assim mesmo. O que essa doação representa pra senhora, dona Carmen? Ah, me sinto bem a doar, eu acho que é bom fazer essa doação, né? Quanto mais, melhor, né? Se a senhora pudesse passar um recado pra quem está assistindo agora a gente, que ainda não se associou na obra evangelizar, o que a senhora falaria? Ah, eu passava pra ir fazer, né? Associar, né? Que é bom, né? Vale a pena? Vale a pena demais, nossa. Então faça como a dona Carmen, torne-se um associado da obra evangelizar. Ligue para o telefone 0 operadora 41 3221 6060. Dona Carmen, muito obrigado pela atenção e que Deus continue abençoando a sua casa. Ah, tá bom. Amém. Essa é a TV Evangelizar, a rede católica da igreja. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Equipe VIDA CRISTAL